O caminho para as mudanças na educação dos jovens brasileiros está aberto. Por 43 votos a 13, foi aprovada no plenário do Senado a reforma do ensino médio, sinal de que o dia a dia de milhares de estudantes não será mais o mesmo. Entre as principais alterações estão a flexibilização curricular, sendo que, além das disciplinas da base comum curricular, o novo ensino médio prevê que língua portuguesa e matemática são obrigatórias ao longo dos três anos, a ampliação da carga horária, que vai passar gradativamente de 800 para 1.400 horas, e a formação técnica dentro da grade do ensino médio. O texto também prevê aumentar as escolas em tempo integral. Os alunos vão poder escolher 40% das disciplinas que vão estudar de acordo com a área de interesse. Os outros 60% vão ser definidos pela base nacional curricular comum que está em debate. As escolas vão ter cinco anos a partir de 2018 para se adaptarem. As pessoas que já estão decididas sobre o que elas querem cursar vão poder ter uma base maior sobre isso que elas querem cursar. Vão poder estar mais preparadas para o vestibular que elas vão fazer. A gente vai ter que fazer um trabalho muito mais de conscientização na base e trabalhar no ensino médio cada vez mais cativante, para trazer ele para realmente a área de conhecimento que ele entende, que ele gosta, que ele quer. De acordo com o Ministério da Educação, mais de um milhão de jovens de 17 anos que deveriam estar no terceiro ano do ensino médio estão fora da escola. Outros 1,7 milhão de jovens não estudam nem trabalham. O resultado mais recente do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, também mostra a defasagem do ensino médio brasileiro. As mudanças que foram aprovadas pelo Congresso, elas garantem uma sinalização muito forte da direção de que os jovens terão uma maior valorização do ponto de vista de qualidade e oportunidade com esse novo formato educacional que já tem sido seguido por todo o mundo. Não existe processo de desenvolvimento que não esteja sustentado no nível de conhecimento da população. E esta reforma propicia ao aluno que ele faça opção naquilo que ele quer, obter maior conhecimento. Mas ele será efetivamente conhecedor daquilo que for a sua opção, porque haverá exigência. Tem sempre os dois lados, faz a escolha e em contrapartida há exigência de uma qualificação maior. Para o presidente Michel Temer, a aprovação da reforma do ensino médio conclui um longo ciclo de debates iniciado há tempos na educação. Ele comemorou o resultado e disse que deve sancionar logo a medida. Eu quero comemorar com o Mendonça Filho aqui a aprovação da reforma do ensino médio. Eu quero ver, viu, Mendonça, se eu sanciono nesses próximos dias muito rapidamente. Eu quero ver, viu, Mendonça Filho aqui. Eu quero ver, viu, Mendonça Filho aqui. Obrigado.